Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo do primeiro trimestre Graças a Deus já passou o primeiro trimestre da gravidez, eu tô muito feliz, tá? No diário da gravidez Vou contar um pouquinho como foi o meu primeiro trimestre Hoje gravando esse vídeo, deixa eu olhar aqui no meu calendário pra ver quantas semanas eu tô Eu tô com 14 semanas e... Peraí... Eu uso o Baby Center pra ver, pra contar as semanas E eu tô com 14 semanas e 5 dias Depois de amanhã eu faço 15 semanas, gente, graças a Deus já passou o primeiro trimestre Que é o comecinho da gravidez, que a gente fica até um pouquinho mais ansiosa pra chegar logo nos 3 meses Eu ficava muito ansiosa, ainda mais que eu contei bem cedo, eu contei antes de fazer 2 meses aqui pra vocês que eu tava grávida Então eu fiquei com bastante medo, gente, eu fiquei com uma insegurança terrível Porque muita gente falou que eu faleci cedo e tudo mais, então eu fiquei com uma insegurança muito grande O início pra mim, gente, foi super tranquilo Nossa, a gravidez tá sendo muito tranquila pra mim Eu acho que eu tenho que agradecer demais da minha gravidez estar sendo, assim, super tranquila Enjôos eu não tive nenhum enjôo, gente Enjôo nenhum que eu tive Eu vou contar tudo, então já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Se você é gravidinha, se inscreve aqui no canal porque vai ter vários conteúdos, vídeo do quartinho e tudo mais Então já se inscreve aqui E também tem outros vídeos de decoração e vídeo de cabelo, tá, gente? De como eu tô cuidando do meu cabelo agora na gravidez Então já se inscreve aqui e deixa aquele like Então, gente, primeiro trimestre passou e graças a Deus foi super tranquilo, né? Eu não tive enjôo, gente Eu pensava que eu ia ficar super enjoada Mas não, né? Não fiquei enjoada Não senti enjôo nenhum Eu tava com muito medo de sentir enjôo porque eu já tinha Já tenho um apetite muito ruim Eu tenho um apetite super ruim Eu sou péssima pra comer Então eu fiquei com medo de emagrecer demais Mas ao contrário, gente Eu fiquei com uma fome terrível Nas primeiras semanas, quando eu descobri a gravidez Eu tava sentindo meio que uma falta de apetite Nas primeiras semanas que eu descobri Assim que eu descobri, eu tava sentindo uma falta de apetite Mas eu não tava enjoada De nada E eu não enjoei de nada Cheiro nenhum Nada, nada, nada Eu enjoei Eu tava sentindo só uma falta de apetite Aí quando foi passando as semanas e dois meses ali Eu comecei a sentir uma fome Uma fome, assim Que soou Jesus na causa Agora já tá mais ou menos Já tá bem controlada Mas eu tava sentindo uma fome terrível no segundo mês Eu tava comendo, comendo, comendo E três meses Eu tô com três meses e duas semanas Vou fazer três meses e três semanas O quarto mês Tô no quarto mês E agora eu tô sentindo fome normal E eu já engordei três quilos, gente Já engordei três quilinhos E eu não me pesei depois Eu me pesei na semana passada E eu não me pesei mais Então não sei se eu engordei Mas na semana passada eu tinha engordado Três quilos, gente O que eu acho razoável Porque a médica diz que a gente tem que engordar Um quilo por mês, né? Por mês de gravidez O razoável é nove quilos Mas eu engordei Três quilos E tá tranquilo A fome tá mais ou menos No primeiro trimestre No trimestre é mais complicado, né? A gente faz mais xixi E agora no segundo trimestre Que eu entrei no segundo trimestre Já passou Eu tô fazendo xixi normal Não tô fazendo um montão de xixi E também no primeiro trimestre A gente sente uma sede Assim, uma sede Uma sede Porque o nosso rim Ele meio que trabalha mais No primeiro trimestre Porque a gente tá grávida O nosso corpo começa a mudar O nosso corpo fica com mais sangue, né? E aí o nosso rim tem que trabalhar mais Por isso que a gente faz mais xixi Eu antigamente me perguntava Por que a grávida faz tanto xixi? As pessoas falavam, né? No início Que era porque tá fazendo peso ali na bexiga E não, gente O útero tá inchado Mas não tão inchado Que tá fazendo tanto peso na bexiga E o que faz a gente fazer xixi É a quantidade de sangue no nosso corpo Que meio que dobra Aí o nosso rim sofre um pouquinho Então ele tem que trabalhar mais E outra coisa também que eu senti, gente Assim, foi Às vezes eu senti umas palpitações Assim, no peito Mas aí eu perguntei à médica E é normal Porque agora a gente tem Uma quantidade maior de sangue E o nosso coração Ele bate mais forte Eu medi a minha pressão Porque tem um medidor aqui A minha mãe tem Eu sempre meço Pra tá controlando a minha pressão de perto Eu tenho a pressão baixa Graças a Deus Não tenho pressão alta Minha família toda tem pressão alta Mas graças a Deus Eu não tenho pressão alta até agora E nem quero ter pressão alta na gravidez E aí eu meço E sempre mostro os meus batimentos Que tá sempre 90, 90, 99, 100 Eu, normal aqui O meu coração tá em 90, gente 90 e pouco E antigamente Batia 70, né? Que é uma pessoa normal Bate 70 Mas quando a gente tá grávida O coração, ele bate bem mais E às vezes dá umas leves palpitações Mas aí se você sentir dores Aí você tem que procurar o médico Pra ver se você não tem alguma coisa no coração Tá? Mas eu, graças a Deus Eu não tenho nada Fiz a morfológica de primeiro trimestre Vou deixar o vídeo aqui Que eu gravei E graças a Deus Deu tudo normal Na morfológica de primeiro trimestre Eu fiz com 12 semanas E 5 dias Alguma coisa assim Foi 12 semanas E alguns dias E graças a Deus Deu tudo normal Eu acho que é o exame mais importante Eu fiz E deu tudo normal Translucência nocauta normal Tudo normal Não deu pra ver o sexo ainda Mas eu já fiz a sexagem, tá? Se você é nova Aqui tem o vídeo do meu chá revelação E eu tô esperando uma menina O nome dela é Laura, gente Laura Mas agora no final do mês Eu já marquei Eu tenho uma consulta com a minha médica Então eu já marquei o tração Já vou tá lá Então eu falei Faz um tração aí Só pra meio que ver O formatinho bonitinho Da pepequinha Eu quero ver Porque eu já quero começar A comprar o enxoval, gente Eu já vou dar início A comprar o enxoval Eu só não comprei nada do enxoval Porque Eu tenho que arrumar o quarto O quarto não tem nada Não tem piso Não tem reboco E primeiro a gente vai arrumar o quarto Pra as coisas que a gente ir comprando A gente organizar no quarto Porque aqui Não tem muito espaço De guardar muita coisa Então a gente vai começar Pelo quarto Aí depois a gente vai comprando os enxovais As coisinhas Tudo bonitinho Vou pegar a lista na internet Outra coisa, gente Falando do primeiro trimestre Que eu tive horrores Foi muito cansaço, gente Eu fiquei muito cansada Muito cansada E até agora Eu tô com cansaço Tá melhorando Mas ainda eu tô com cansaço Extremo Eu não tô conseguindo trabalhar direito Aqui no YouTube Eu deixei sem postar vídeo direito Lá no Instagram Eu deixei sem postar vídeo direito Por sinal Se você não me segue Vou deixar aqui o meu Instagram Passando pra você me seguir Então eu fiquei meio que preguiçosa Meu corpo Ele só queria deitar Eu não sentia sono Aquele sono arrebatador, gente Eu sentia vontade De estar toda hora deitada Eu só queria estar deitada Só queria deitar Só queria dormir Um cansaço extremo Foi o que eu senti Os sintomas assim Que eu senti da gravidez Foi isso Tem um vídeo de eu falando Como eu descobri a gravidez Mas eu descobri Porque eu já tava tentando engravidar Então eu descobri Antes da minha menstruação atrasar Mas o primeiro sintoma que eu tive Foi os seios mais rígidos Mais doloroso Mais dolorido E só Só isso que eu senti E eu tava me sentindo Um pouquinho cansada Aí eu fui Fiz o teste 5 dias antes da menstruação Atrasar E Dei uma linhazinha fraca E No outro dia eu repeti Dei outra linha fraca E aí eu falei Vou repetir daqui Dois dias Aí eu esperei Dois dias E deu uma linha Fortuna Eu falei Sim, eu tô grávida Aí eu fui Fiz o de sangue Antes de atrasar E deu lá Positivo E eu fiquei Ai meu Deus Tô grávida Só que ainda, gente Não caiu a minha ficha Que eu tô grávida Eu olho no espelho Toda hora eu falo Vou ter um bebê Eu vou ter um bebê Eu vou ter uma filha Porque não caiu a ficha, gente Não caiu a ficha Que vai sair um ser Que tem um bebê Na minha barriga E eu tô mega ansiosa Pra sentir Ela mexer, né, gente Porque ainda não Não mexeu Eu acho que quando mexeu Eu nem vou saber Identificar Mas ela ainda não mexeu E eu tô mega ansiosa Pra vir mexer Inclusive, gente Eu comprei um Negócio Pra ver os batimentos Cardíacos do bebê Tá? Eu vou colocar a foto aqui E de vez em quando Eu tô escutando O batimento da minha filha A gente me tranquiliza Demais Os médicos não aconselham A gente comprar Porque possa ser Que a gente vá colocar E não sinta o batimento E tudo mais E pode assustar a gente Mas toda vez que eu coloco Dá certo Já sei o lugarzinho certo Onde ela tá E a partir das 12 semanas Eu comecei a escutar Antes de 12 semanas Com 11 semanas Eu já comecei a escutar Com o Doppler O Doppler portátil Que vende no Mercado Livre Foi sempre e pouco E com 11 semanas Eu já tava escutando Um coraçãozinho bem fraquinho Agora fortão Dá pra ver O coração Eu acho que É muito bom Pra tranquilizar a gente Se acontecer qualquer coisa Graças a Deus Não vai acontecer Aí já tranquiliza a gente Porque a gente Viu o batimento do baby E os pitacos, gente Os pitacos na gravidez Já começaram Principalmente lá no Instagram Às vezes aqui também Aparece algum pitaco Sobre a minha gravidez Gente, eu não sabia Que quando a gente tá grávida Aparece tanta gente Querendo falar Sobre gravidez, gente Aqui no YouTube A maioria das pessoas Tem se incomodado Um pouquinho Com os meus gastos Tipo assim Ah, você vai ter um filho Você tem que Ir mais devagar Você tem que parar De gastar Tem que parar a obra Porque você vai ter um filho Gente Não é assim que funciona Eu já tava Planejando ter um filho Então eu já sabia Que eu ia ter um filho Foi planejado Então eu sei muito bem O que eu tô fazendo Muita gente tá pensando Que eu tô colocando a mão Mais alto do que a cabeça Mas não, gente Eu tenho que terminar lá A minha obra Porque eu tenho que ter Um estúdio de gravação Eu gravo aqui no quarto Às vezes bagunça Me desgasta mais E lá no meu estúdio Eu vou ter um lugar Pra trabalhar Sem que bagunce a minha casa E eu vou ter Horário de entrada Vai ser uma empresa De verdade Eu sou uma empresa Vai ter um horário de entrar Um horário de sair Isso vai ser maravilhoso Entre outros pitacos Ah, você não pode dançar assim Porque eu comecei a dançar E tem gente que fala Ah, você não pode estar dançando assim não Cuidado na hora de pular Cuidado com isso Gente A minha médica falou Minha gravidez é super tranquila Então eu posso fazer Exercícios normais Não é uma gravidez de risco Graças a Deus Então eu posso fazer tudo normal Às vezes eu esqueço até que eu tô grávida Porque eu não sinto nada Absolutamente Nada, 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 nada E é uma benção Uma gravidez Mas enfim, gente Eu vim falar um pouquinho Do primeiro trimestre de gravidez Foi maravilhoso Maravilhoso mesmo Eu tô amando Tô amando mesmo Estar grávida Pra mim é tudo novo Tudo maravilhoso Tudo uma novidade Mas pra mim foi super tranquilo Tá sendo melhor do que eu imaginei Eu espero que continue assim Tá Mas esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá Que é o primeiro trimestre Pra mim foi super de boa Super tranquilo Depois eu vou fazer o vídeo do segundo E do terceiro trimestre No próximo vídeo Talvez eu já comece A procurar as coisinhas do quartinho Eu quero fazer um projeto Inclusive eu vou ver algum arquiteto Fazer um projeto Pra mostrar aqui pra vocês Antes de começar a obra do quarto Da minha filha Né, gente? Ai, meu Deus Eu não vejo a hora de começar Nesse quartinho ficar pronto Agora em julho A gente vai começar com tudo No quartinho dela Pra gente comprar tudo E se organizar Eu só tô deixando terminar O meu estúdio Que eu não vejo a hora de terminar E aí a gente já vai começar A comprar as coisinhas Da minha filha Ai, minha filha Ai, minhas coisas que Como eu tava assistindo muito vídeo De coisa de gravidez Eu achava que Que toda mulher Tinha aquele sangramento De inidação E graças a Deus Eu não tive esse sangramento Porque me parece Meio confuso Então eu não tive Sangramento nenhum Escape Nada nessa gravidez Nada, nada, nada Nada No primeiro trimestre Não tive sangramento De inidação Porque na minha cabeça Eu ia ter O sangramento de inidação Eu acho que Toda tentante Fica pensando Que vai ter um sangramento De inidação E não Não vai ter Gente Nem todo mundo Tem esse sangramento E eu não tive Tá? E Pra mim foi normal Graças a Deus Eu não quis ter Eu não queria ter Mas eu achava que ia ter Eu só ia Eu só achava Que eu ia estar grávida Se ia aparecer esse sangramento Mas não Não tive sangramento De inidação E nem nenhum outro Sangramento Nem Cólicas Eu não senti cólica Porque tem gente Que sente cólica A única vez que eu senti cólica Foi no dia que eu descobri Que eu tava grávida No dia que eu fiz o teste Que deu forte a linha Que eu senti uma cólica Levinha Mas levinha mesmo Que nem dá pra perceber No pé da barriga E foi quando eu falei Nossa eu tô grávida Eu tenho certeza Agora que eu tô grávida Porque eu tô sentindo Meio que Ali pregando No colo do útero Aí Foi a única cólica Que eu senti Fora isso Eu não senti Nenhuma cólica Incômodo No baixo ventre Não senti nada Só as vezes Quando eu dava um espirro Que eu tinha medo de espirrar Eu espirrava E as vezes Dava uma travada No pé da barriga Só isso Mas cólica Eu não senti Nem sangramento Não tive Enjoo Não tive Não enjoei de nada Só tive apetite Pra comer tudo Queria tudo Desejo Gente Desejo Eu não tive Muito aqueles desejos Não Normalmente Me dava vontade De comer algo E eu comia Só que não era assim Ah eu tô com vontade De comer Manga verde Que esses últimos dias Eu tô com vontade De comer manga verde Porque eu tô comendo Manga verde Todo dia com sal Sei que faz mal Mas é um desejo E meus desejos Não eram coisa imediata Eu tô com desejo Eu queria pra agora Eu falei Eu tô com desejo Amanhã A gente faz Amanhã a gente compra Eu tenho paciência Meu desejo é bem paciente Mas enfim gente Foi esse vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de clicar no curtir E de se inscrever aqui no canal Pra não perder Nenhum videozinho Aqui do canal Tá Então se inscreve aqui Me segue lá Nas minhas redes sociais Vou deixar passando No meu Instagram Aqui pra você ir lá seguir Tá Me segue lá Porque lá eu posto de tudo Vou postar tudinho lá No meu Instagram Então é isso gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.